A saúde das pessoas e dos animais é uma só. Por isso, a MSD Saúde Animal assume o compromisso da saúde única, com a busca de uma visão integrada entre a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, por meio da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Porque quando viabilizamos meios para pôr novos conceitos em prática, reconhecemos que a saúde humana está intimamente ligada à saúde dos animais e do meio em que vivemos. Um cenário complexo e em constante mudança exige novos caminhos a serem descobertos, construídos, ressignificados. Caminhos que deixam o mundo mais perto de você e você mais perto dos animais. Da natureza, mais perto da vida. Por isto, a MSD Saúde Animal conduz negócios enraizados em uma ciência sólida, que ajuda a guiar a inovação de forma responsável, sustentável e consciente das necessidades do nosso tempo. E assim seguimos, buscando novos horizontes e unindo esforços para um futuro mais inteligente, que leva qualidade e bem-estar para todos. Afinal, quando inspiramos novas alternativas, encontramos a visão e a aspiração por uma saúde que é única. Conexão Visão integrada Inspiração MSD Um novo horizonte em saúde animal E aí UF E aí E aí E aí E aí